Jornada Missão de Vida desembarca em Vitória, capital do Espírito Santo. A cidade portuária com cerca de 500 mil habitantes é o ponto de largada da caminhada seguindo os passos de Anchieta. A Catedral de Estilo Gótica reunirá nesta quinta-feira de manhã mais de 3 mil peregrinos que farão o percurso que José de Anchieta fez aqui no Espírito Santo. Aqui em frente à Catedral, amanhã, às 6 horas da manhã, haverá um aquecimento inicial, afinal de contas serão 25 quilômetros por dia de caminhada. Até domingo na cidade de Anchieta, onde há o santuário dedicado ao apóstolo do Brasil, será o final desse percurso. Ligando Vitória até Anchieta, teremos cerca de 105 quilômetros de caminhada. São José de Anchieta foi sepultado aqui em 1597. Em 1611, o túmulo de Anchieta foi aberto e parte dos ossos foi levada para o colégio na Bahia. Nessa espécie de sacrário, uma relíquia, um pedaço de osso de São José de Anchieta.